Nossa querida Renata Demorou, a Renatinha participou pela primeira vez da São Silvestre para o PTP aí agora. Ela tá aqui, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Bate palmas aí, Caio. Boa. Sensacional. Vem aqui, minha musa. Nossa atleta, pô. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bom. Cara, conta pra gente como é que foi essa aventura. Aliás, não é aventura. Você já tá há muito tempo fazendo isso. Eu já tô há alguns anos correndo, mas nunca tinha corrido a São Silvestre. Então, quem não corre a São Silvestre não corre, né? Todo mundo é assim. Você pode correr uma maratona, pode correr tudo. Mas se não correr a São Silvestre, não corre. E assim, realizei um sonho, um sonho de criança, porque eu via pela TV, né? E um sonho como atleta, a maior do Brasil, a maior da América Latina, assim. Uma emoção. Chorei. Eu corri, mas eu chorei. Você encontrou famosos. O quê? A cada passo eu trombava em gente famosa. Todo mundo tava lá. Que maravilha. Teve gente que ressuscitou, inclusive. É verdade? Meu Deus. É o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos, ó. A gente preparou aqui. A Renata preparou a matéria dela. Ficou muito legal. Ó. A gente vai mostrar dela saindo da casa dela até ela chegar lá na faixa, no final. No pódio, no pódio, esta mulher, este ser... Mostra. Fala dela. Gostei. Mostra. Mostra a medalha. Onde que eu tô? Aqui, né? Aqui, gente. Esse poder. Atleta. Eu sou atleta. Agora eu sou atleta. Aí, põe a matéria da Renata, gente. Oi, pessoal do SBT Esporte. Eu sou a Renata Demorô. Sou corredora amadora. E daqui a pouquinho eu vou começar a realizar um dos meus maiores sonhos como atleta. Correr a São Silvestre. Ó. Nove e meia da noite. Daqui a pouco estarei embarcando pra São Paulo. E quero que você venha comigo. As malas já estão prontas, ó. Tô saindo de casa pra me encontrar com os meus amigos. Vamos em 129 atletas aqui de Aracetubi região. E assim que eu chegar no busão, eu mostro um pouco da nossa viagem. Do ladinho da minha amiga Eliane. Eliane, quantas são Silvestres? Essa é a sexta. Sexta? Sim. Essa tem experiência, tá vendo? Minha primeira. Eu vou gostar, Eliane? Vai gostar. Vou, né? Sim. Já cheguei em São Paulo. Tô aqui na Expo Center. Pra pegar o kit da São Silvestre, ó. Aquela garoa típica de São Paulo. Sem quase ninguém. Acho que daqui a pouco eu saio daqui, ó. Quase ninguém. Tem uma galera de Aracetubi aqui comigo, ó. Manda tchau aí, pessoal. Depois de quase duas horas na fila, finalmente kit em mãos. É isso aí. É isso aí. Agora falta pouca coisa, viu? Falta só correr uns 15h e caí minha banha. Já vou dormir, já vou descansar, porque eu ia ter que acordar cedinho, seis horas, a gente tá saindo do hotel. O hotel fica pertinho da largada, mas já tô com o coração a mil aqui. Já preparei o meu look. Que camiseta bonita, camiseta linda da edição deste ano da São Silvestre. Uma camiseta azul. O resto é tudo combinandinho, short com top, com meia, tem corta-vento, porque tá frio em São Paulo. A concentração, pessoal, que não vai comer na São Silvestre, ó. Ana ali atrás, a Roda Poderosa. Seis e homens encontram aqui na frente. Já tem de tudo, você já se encontra de tudo. Aqui atrás, ó, um homem-aranha. Tem duende. Manato, duende. Gente, essa princesa, é uma missa, sei lá o que que é. Mas tá tudo bem, é sobre isso, é só o Silvestre. A gente tá indo pra largada agora, sem como correr, viu? Muita gente. Todo mundo emocionado, tá com uma amiga aqui com a Rene. A gente já chorou, opa! Obrigada, senhor, foi um prazer até aqui. Gratidão. Meu Deus do céu. Uhul! 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 Gente, que energia! Olha como é que é sensacional! Incrível! Já foi metade da prova, e aí? Uhul! 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 E aí, Rê? Ah, tá. Que maravilhoso! Ó, corrida é isso. Eu sou de sua cimbra, tô aqui correndo na São Silvestre, enquanto quem? Um Otaviano de Jales. Daí, Edinho, um abraço pra você! Parente do Edinho do Poço! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Falei, Otaviano! Quilômetro 11, da Corrida de São Silvestre. Quase terminando aí, minha amiga Rê aqui, ó. Tá massa! Tá massa! Esse aqui, Rê! Gratidão! Muito bom, gente! Só 4km agora, nos últimos 2, subida da Brigadeira. Tô pronta, treinei. Lá do Guarujá, na Santa Tremantina, correndo descalço, ó. Quantos anos, Santa Tremantina? Quatro! 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 São Silvestre, já? Vinte e oito. Vinte e oito? Parabéns, viu? Essa é a minha primeira. Ah, eu fiz a primeira primeira. É, né? Tem que começar, né? É a mais velha. Tchau! Ó, isso aqui que eu tô falando. A subida. Menos de 1km pra terminar. A gente tá prestes a cruzar a linha de chegada aqui. Não dá pra falar muito, que é a subida. Segunda marcha aqui. Olha que vem, passou o Silvestre, Pelé. Pelé, fala aqui, ó. SBT Sport, lá em Arassatuba. SBT Sport de cidade? Arassatuba. Arassatuba, compreende? Quero ir lá, vem. 200%. Opa, Pelé, ó. Tá convidada pela programa. Isso aí. A poucos metros de cruzar a linha de chegada. Muita emoção. Muito bom. Muito bom. Isso aqui é muito bom. Isso é muito bom. 50 metros. Vencemos. Vencemos a Brigadeiro. Chapa Brigadeiro. Brincadeiro. Foi bom. Foi fácil, fácil. Aqui, ó. Chegamos. 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 Fiz a São Silvestre. A gente fez a São Silvestre. Obrigada. Obrigada, Ren. Obrigada, Ren. Obrigada, Ren. Obrigada, Ren. Obrigada, Ren. Parabéns. Eu tô arrepiado, viu? Maravilhoso. Cara, não tinha como. Quando ela falou assim, ó... Marião, eu vou correr ação, você vai falar, você vai levar com os celulares, você vai fazer matéria pra nós. Vai fazer, lógico. Eu acho que tem que documentar, pô. Fala, Rê, a emoção. Eu tô emocionada. Assim, às vezes as pessoas podem falar assim, ah, você tá exagerando, mas não é. A energia de 35 mil pessoas ali, todo mundo no mesmo propósito. E é uma corrida de confraternização, na verdade, que é a última do ano. Então, assim, ali você tá comemorando, você tá com seus amigos, você tá comemorando o ano que você passou, todos os treinos que você fez. E ser atleta amador não é um negócio muito fácil, porque, assim, a gente não é atleta, a gente não ganha pra ser atleta. A gente paga, na verdade. Mas aí a gente tem que encaixar uma vida de atleta amador dentro da vida da gente, da dona de casa, do profissional, né? Que legal, né? E é muito legal isso. E eu provo que eu participei, porque eu tenho minha medalha. Pode segurar minha medalha. Vamos no Dodô aqui, ó. Nossa, a medalha é sagrada. Fecha aqui, ó. Olha que medalha mais linda. Pode ser aqui, nessa? No Dodô? No Dodô aqui, ó. Pega aqui, Dodôzinho. Pega aqui a medalha da Renata, aqui, ó. Aqui, ó. A medalhinha da Renatinha, ó. Coisa linda, hein? Que maravilha. Beijo, cara. A medalha é linda, cara. Ó, eu quero agradecer aos meus treinadores, a Superando Assessoria Esportiva, o Marcelinho, o Douglas, o Gabriel, que é o meu treinador. Já deixou 50 reais aqui no programa. Ó, 50 reais aqui, pra fazer merchan. Gabriel, muito obrigada por ter acreditado em mim. Ó, o pessoal do Silvestrino, são maravilhosos. Todos os Silvestrino, o Zé, o Alexandre, a Milena, o Ricardo, o Nonato, que foi o Duende, que apareceu aí, a Princesa, que é o Rodrigo lá de Birigui, a Eliane, a Rê, que correu comigo do começo ao fim. Eu tive que sair assim com a minha amiga. E até o sócio do Pelé, pô. O sócio do Pelé. Obrigada, porque senão a gente nem é começo, né?